Fala aí pessoal beleza tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay da série LN de linhas novas aqui no canal e bom rapaziada estamos aqui na penúltima gameplay pelo menos até o momento desse vídeo né a penúltima gameplay dessa lista de linhas que eu fiz aí que a empresa Vitória é meio que digamos foi feita pra ela aí no caso assim né surgiu né como linha nova aí no metropolitano certo depois desse vídeo aqui vai tá vindo outro vídeo né que vai ser um vídeo de corujão também né essa gameplay de hoje é de corujão certo aí a próxima gameplay também vai ser corujão e depois a gente vai tá dando um tempo aí na série LN pelo menos até o momento né não apareceu nenhuma linha nova pra gente poder tá gravando então temporariamente vai tá dando uma pausa aí né porque a gente tá só trazendo o gameplay da empresa Vitória com linhas novas aí pra essa série aí da série LN e tal mas enfim né estamos aqui hoje com esse Marco Polo Torino Plus certo para diferenciar um pouco né é as gameplays aí da Vitória maioria eu trouxe com a parte VIP tanto a parte VIP 4 tanto a parte VIP 5 né aí né para não ficar tão repetitivo inclusive eu trouxe Marco Polo Torino S também né se eu não me engano ou foi Marco Polo Torino S ou foi 2014 que eu trouxe aí nas miniplays mas enfim só para dar uma variada né um modelo fictício né justamente para dar uma variada porque a frota da da empresa Vitória é muito padronizada assim ficar trazendo só um modelo específico né tipo assim é dar uma enjoada né logo para um jogo assim que dá para você personalizar né trazer coisas diferentes né e é por isso que eu trouxe esse modelo aqui justamente para dar uma variadazinha né nas gameplays para não ficar trazendo só os mesmos modelos beleza inclusive né já começamos diferenciado né começamos com o carro ligado aqui já tá com a ignição ligada os faróis ligados né o piscaleta ligado o itinerário funcionando né vocês já estão vendo o itinerário da linha nova vamos ver quem já tá fazendo certo que a linha 601 que a linha Corujão Fortaleza Calcaia beleza pessoal enfim essa linha nessa linha 601 é uma linha bem parecida com a 107 né que a linha Fortaleza Capuã a única diferença é que ela dá algumas passa por alguns quarteirões a mais ali no centro de Calcaia e ele vai até Capuã porém ela não vai tipo até o ponto final onde fica a linha Fortaleza Capuã no caso ela vai só até o bairro mesmo né a região do Capuã e depois ela volta ou seja mais ou menos ali na metade do percurso da linha 107 né metade do percurso do que seria da linha 107 beleza enfim ela tem uma quilometragem grande porém como a gente vai tá fazendo alguém play de madrugada provavelmente vai estar sendo bem bem rápido até entendeu porque de madrugada não tem trânsito é tem pouquíssimos passageiros né a gente não vai tá precisando parar nos sinais né até porque é liberados os sinais de madrugada né é liberado a partir das 10 horas você já pode avançar sinal e tal então a gente vai meio que adiantar bastante a viagem assim né justamente por conta desses motivos beleza né enfim linha 601 Fortaleza Calcaia Corujão né é uma das linhas que foram criadas recentemente aí digamos assim né não tão recente mas né digamos que foi recentemente tem alguns meses aí que ela tá operando beleza enfim esse aí é o carro certo lembrando que o modelo é fictício tá fiz a pintura fictícia é um Marco Padutorino Plus porque a empresa não não tem Plus certo não tem esse modelo aqui não é um Marco Padutorino Plus na verdade nenhuma empresa aqui do estado Ceará tem pelo menos até onde eu sei né nenhuma empresa do Ceará que tem Ceará não fez encomenda desses modelos aqui as empresas não daqui não fizeram encomenda desses modelos beleza enfim Marco Padutorino Plus Mercedes-Benz Off 1721L Euro 6 certo ou Blutex 6 para quem preferir né nome de marketing da Mercedes e é notável aqui né o catalisador não no lado esquerdo esquerdo não direito do carro né direito assim né porque do lado de dentro onde fica o banco do motorista fica do lado esquerdo para cá e direito para esse lado de cá então aqui no lado direito do carro temos aqui a grade do carro do catalisador né justamente onde fazem é a limpeza aí né mas apurada né que é comandado na na norma do Euro 6 beleza aí enfim fiz aqui um prefixo fictício certo 0361503 a empresa até o momento desse vídeo não tem nenhum carro com esse prefixo então é fictício tá e também fiz uma placa fictícia né essa placa aqui é fictíciazinha TCC 1H 221 2 1 né TCC 1H 2 2 2 1 eu ia falar 21 de novo mas enfim a pintura em si eu me baseei em um modelos de 2014 porque a empresa ela teve certo ela teve alguns modelos de 2014 certo em 2014 eu me baseei no 0361291 que atualmente ele foi desativado né ele agora tá sendo operado se não me engano na empresa via metro né foi vendido para via metro tá rodando lá no municipal da via metro aí eu utilizei ele de pintura né tipo assim para me basear né a única coisa que vai estar mudando mesmo aqui é só os prefixo e a placa né mas é isso pessoal se você tá curtindo até aqui já clica no gostei para estar ajudando a divulgação do vídeo do canal se inscreve no canal se você não for inscrito compartilha o vídeo com alguém que curte conteúdo relacionado a ônibus e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal e se por acaso tiver alguma dúvida ou então o que é que você achou do vídeo comenta aqui embaixo beleza se você quiser ajudar o canal financeiramente temos alguns meios aí né que tem o pix na descrição né onde você pega a chave pix do canal e você pode estar fazendo um pix para cá qualquer valor né justamente para poder ajudar o canal financeiramente né dar um incentivo aí para o criador que no caso sou eu a trazer mais vídeos desse beleza né e também justamente trazer mais investimentos para o canal etc e também temos aí né o seja membro né para quem quiser se tornar membro aí do canal lembrando que o seja membro é só mais uma ferramenta de e-mail para poder receber mais mais dinheiro digamos assim aqui para o canal justamente mais um incentivo beleza porque no seja membro né geralmente alguns criadores eles fornecem algum conteúdo específico né um conteúdo mais exclusivo para membros mas eu não posso no momento não não tô com condições de fornecer um conteúdo exclusivo para membros então se você fosse tornar membro é fique ciente disso tá você vai ter os benefícios do youtube né que são os emojizinhos etc que isso aí pelo menos eu botei né mas é padrão de qualquer de qualquer assinatura do seja membro mas não vai ter conteúdo exclusivo certo pelo menos até o momento não não declaro que vai ter conteúdo exclusivo para o seja membro porque eu não tenho condições ainda de de criar conteúdo por lá certo quem sabe no futuro se eu tiver com investimento melhor tiver com tempo a mais eu poder criar projetos exclusivos seja membro aí sim eu trago conteúdo exclusivo para lá certo mas até o momento não certo e o seja membro aí tá durando durando ela tá custando 2 reais tá que é um real e 99 se eu não me engano beleza é dois reais né ponto de um centavo e você pode né justamente renovar sua assinatura a cada mês aí né mensalmente tranquilo bem já mostrei a externa do carro já expliquei sobre a linha já fiz o meu marketing que eu faço de sempre né vamos aqui conhecer a parte interna do veículo deixa eu fechar essa porta deixa eu ficar fazendo barulho esse carro aqui tá com o anjo da guarda tá e também tá com o alimentador de RPM vocês vão perceber durante a viagem certo ah e também né é tipo assim eu tava falando sobre a quilometragem da linha e tal né por conta da linha ser rápida a linha também vai estar se tornando rápida por conta da velocidade que a gente vai estar percorrendo né justamente por não ter muito muito digamos assim é obstáculos né durante a viagem é a gente vai estar percorrendo bastante KMs aí né durante o percurso né a gente pode pegar ali entre 50 60 70 até 80 quilômetros né dependendo da via pelo menos dentro das cidades eu vou tentar manter entre 60 50 e algumas avenidas e rodovias eu vou estar pegando 60 70 ou 80 quilômetros beleza e para a ultrapassagem a gente pode chegar até 100 dependendo da ocasião beleza bem painel euro 6 aí né vocês já conhecem esse aqui é um painel bem diferenciado até porque ele é meio escurinho né nem porque tá de noite pessoal vou ligar isso para vocês aqui ó o painel ele tem uma textura escura achei bem interessante alguns modos aí a boa parte dos painéis aí são bem clarinhos tipo uma cozinha mais clara né isso aqui já é mais escuro achei mais interessante com um contraste bem legal bem o carro tem algumas câmeras deixa né que é o a câmera dos opcionais aqui né do carro algumas funcionalidades do carro temos essa outra câmera aqui onde tem essas coisas dois seis aqui que esse botão de emergência as luzes aqui ó no caso é os faróis tal temos essa câmera aqui que seria onde fica o validador né temos aqui a câmera dos controladores né do itinerário light dot e também temos o ar condicionado da denso e é só essas as câmeras do veículo temos aqui algumas algumas coisas não né que no caso é as marchas né no caso alavanca de marchas beleza e é isso câmera do fundão do ônibus certo é o carro aí ele tá bem detalhado tá se eu não me engano esse carro aqui ele é padrão de alguma empresa lá do rj rj certo se eu não me engano não é algum carro de alguma empresa do padrão rj né porque esse modelo é do rio de janeiro só que eu não sei exatamente a empresa então é vamos ficar na dúvida mesmo porque eu não me lembro até porque eu não olho o padrão das empresas é muito difícil eu olhar e ficar chamando atenção olha que interessante esse carro é de empresa tal é muito difícil isso acontecer mas enfim para padronizar digamos assim né esse modelo aqui tem bancos 100% acolchoados digamos assim da Marco Polo achei interessante porque os daqui também tem pelo menos os da empresa Vitória né é padronizado já da frota só tem modelos com bancos 100% acolchoados até porque são modelos metropolitanos que fazem ligações de outras cidades né de uma cidade para outra cidade e aquela aquela mesma história né justamente por ser uma linha muito grande muito extensa o passageiro vai estar fazendo essa viagem inteira precisa de um conforto então o banco acolchoado é necessário né é diferente de linhas que são dentro da cidade né que é só de um do sistema urbano né fica só dentro da cidade aí o percurso muitas vezes não é muito grande né tipo assim não passa do perímetro de duas horas né aí é aceitável que tenha tipo opcionais de bancos sem acolchoamento aí para as empresas comprarem beleza ou seja não tem aquela obrigação de comprar carros com bancos acolchoados beleza mas seria que bem interessante nessas empresas trouxesse pelo menos um pouco de conforto nos bancos né é necessário passageiro mas enfim carro é biroletado certinho tem duas roletas padrão lá do rio de janeiro né eu não mostrei aqui a parte do da caixa do itinerário né esse carro aqui tem um itinerário interno né padrão do rj temos aqui as caixas né do itinerário logo da marcopolo os adesivos padrões ele também tem um itinerário aqui na frente né que vocês viram quando a gente tava lá fora agora justamente esse itinerário aqui tem a linha toda em real 601 fortaleza calcaia corujão e os adesivos padrões da empresa vitória eu botei para esse lado de cá certo seria aqui onde tá em itinerário porém ia ficar tampando ele eu preferi passar aqui para o lado direito né e é isso pessoal essa interna do carro eu mostrei a externa para vocês vamos começar a nossa gameplay porque a gente já tá enrolando demais certo linha 601 fortaleza calcaia corujão né tá fazendo a linha completa hoje né pra série de linhas novas e é isso muito obrigado a todos que acompanharam até aqui um forte abraço a todos vocês aproveitem a gameplay valeu falou é nóis e até a próxima gameplay rapaziada aproveita aí viu porque essa aqui é a penúltima gameplay depois vai vir a última aí né que vai ser a linha 602 né que é outro corujão da empresa vitória né simulando aí e depois dessa game play eu não sei se eu vou tá postando vídeo ainda assim eu vou fazer alguns projetinhos para poder lançar vídeos aqui ainda para o canal porém eu não confirmo se vai ser assim de imediato tá até porque eu tô com muito serviço acumulado serviço que eu falo assim muitas muitos compromissos então eu vou tentar resolver boa parte deles aí eu não sei quanto tempo isso vai levar então talvez o canal fica um pouco sem vídeo aí né depois dessa dessas game plays que eu tô trazendo para vocês mas relaxa então o canal não vai morrer certo pelo menos não no momento não vai morrer né e se fosse eu avisaria certo mas é isso pessoal vou ficando por aqui um forte abraço de vocês aproveitem gameplay valeu falou é nóis de ligar só esse calé e é isso rapaziada fui é isso aí é 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 Tchau, tchau. 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 O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O motor, beleza? O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. O turista vai te pagar, o saco de risco aqui. Valeu, que bom! E aí? 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 Oh! O que é o motorista, tá maluco? O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, tudo bem? Você está vendo pessoas é muito errada. 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 Você está vendo pessoas. Você está vendo pessoas é muito errada. 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 Você está vendo pessoas. Até o aqui é muito errada. Estoxe é muito errada. Estorado é muito errada. Tchau, tchau. Você comprou sua carteira na 25 de março? 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 Opa! Como vai motor? Tudo bem? E aí, peraí, que a gente vai descer. Abre a porta! 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 Abre a porta!